Você vai cantar, exatamente no mesmo lugar O diabo pode acerter, mas não tem como você dar o ser Essa é a palavra Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar É isso, mestre É isso, mestre É isso, mestre Ah, bendito A flor vai em beijo, Senhor mandou te avisar Acorda, igreja, a coisa vai apertar Acorda, 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 que aí vem doer esse fogo Acorda, é Acorda, igreja, Deus manda-nos para o céu Acorda, igreja, serva dos filhos fiéis Acorda, 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 Jesus vem